Olá meninas e meninos do Cicel Baiana Paixão, eu no Facebook propus que vocês me fizessem algumas perguntas para eu responder, por isso espero que este vídeo seja útil. E se tu quiseres saber quais as perguntas a que eu vou responder, vem comigo. Então, eu vou começar a responder algumas perguntas que eu tenho aqui no Facebook. E a primeira pergunta que eu tenho é, onde fizeste a tua formação de consultora, formadora e produtora? Para quem não está muito por dentro do assunto, nós não temos nenhum curso específico, pelo menos que eu tenha conhecimento, onde nós possamos fazer um curso que nos dê acesso a ser consultora, formadora e produtora. Eu tenho 25 anos, para quem não sabe a minha idade, e eu ao longo do tempo, desde os meus 15 anos, 14, 15 anos, portanto, há cerca de 10 anos, eu comecei a fazer formações na área de moda e comecei por tirar curso de fotografia, de passarela, tirei na Fashion Studio um curso de cerca de 4 meses, tirei também um curso de maquilhagem de cerca de 3 meses, não estou em erro na visagem, depois, tirei outro curso de 4 meses de styling e consultoria de imagem na Creative Academy, fiz imensos workshops por meio, dependendo muito do que trabalhava mais, na altura em que trabalhava mais em fotografia, cheguei a fazer testes fotográficos com o Mário Príncipe, em concursos também, muitos concursos que participei, um dos concursos que participei, chegámos a ter uma mini formação com a Érica Oliveira, e tirei imensos workshops, tudo o que eu conseguia fazer, eu fazia, mas sem dúvida, aqueles que me possibilitaram eu fazer desta área a minha vida, foi o que eu tirei na Fashion Studio, o da Visage e principalmente o que eu tirei na Creative Academy. Obviamente depois disso, juntamente com a profissão que eu escolhi e com a empresa que eu abri, então eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, porque também já tinha sido convidada por bastantes empresas para dar formações e comecei mesmo, então, a levar isto mais a sério e obviamente que todas as formações que eu tenho me dão acesso a esta carteira de consultora, de formadora e principalmente produtora de moda, porque estou muito por dentro de toda a parte de backstage, à frente, atrás de câmaras, pronto, já tenho bastante experiência nisso. Outra pergunta é, qual a paixão que te move para fazeres aquilo que fazes? É isto mesmo, eu adoro moda, eu desde miúda sou a miúda pindérica que adora moda, eu gosto mesmo muito deste meio, agora, neste momento, a paixão que me move é eu poder passar o que eu sei, eu tenho muito para aprender mesmo, mas passar o que eu sei a outras pessoas e transformar, se calhar, e transformar um pouco a vida dessas pessoas, porque eu acho que nós sentirmos bem connosco próprias é mesmo meio caminho andado para a nossa vida ter outro brilho e principalmente no styling, que é tudo o que eu faço, o que eu mais gosto, eu adoro criar, eu adoro inspirar, portanto, eu tento criar cenários para poder inspirar as outras pessoas, como nós nos inspiramos quando abrimos uma Vogue, uma L e por aí adiante. É isso mesmo que me faz mover e ter esta paixão por aquilo que eu faço. Outra pergunta é qual o produto que não consegues viver sem, eu calculo, porque aqui a pergunta está um pouco baralhada, qual o produto que eu não consigo viver sem, relativamente a roupa, acessórios e maquilhagem? Passando publicidade novamente, primeiro é assim, eu acho que o mundo é de quem se adapta, não é? Eu uma vez já ouvi uma frase e eu acho que é mesmo verdade que se o mundo fosse apenas dos fortes, os dinossauros constavam ainda da Terra, portanto, o mundo é de quem se adapta, eu acho que o ser humano tem esse poder de se adaptar, por isso, eu não vivo sem alguma coisa, eu vou vivendo, conforme as circunstâncias da minha vida, eu e qualquer pessoa, mas, falando assim um pouco de moda e não levando isto tão à letra, eu não consigo viver sem umas calças da Levis, me peça de roupa, a nível de acessórios, eu não consigo viver sem anéis, a nível de maquilhagem, eu não consigo viver sem rimel, só assim, fazendo assim uma escolha, são as coisas que eu não consigo viver sem, obviamente tendo a possibilidade de ter. Próxima pergunta, qual para ti é a melhor marca de maquilhagem e porquê? Não dá para responder esta pergunta, porque eu não acho que haja uma única marca de maquilhagem que seja completa em toda a sua gama. Eu acho que o bom trabalho é esse mesmo, é nós sabermos o que cada marca tem de bom e complementarmos. Agora, obviamente que eu não posso ficar indiferente à Pariax, por várias razões, primeiro porque são meus parceiros, acabo por representar a marca, e obviamente também que é uma marca que eu amo, que eu adoro e por isso sim avançámos com uma proposta e não posso ficar indiferente a essa marca, mas não vos consigo dizer que é a melhor marca de cosmética porque há imensas, imensas marcas de cosmética boas e gosto muito da Benefit, gosto muito da MAC, gosto muito da Pariax, gosto muito da Dior, gosto muito dos produtos da Dior, uma marca bem mais comercial, mas eu gosto imenso. Dás workshops de maquilhagem apenas a uma pessoa? Workshops, por mim, é um grupo de alunos, mas eu dou sim aulas particulares. Vou, desloco uma casa das pessoas ou as pessoas vêm inteiras ao meu espaço, sem qualquer problema mesmo. Não considero workshop, é como se fosse uma consultoria de rosto, neste caso, mas sim, não há problema, se vocês quiserem fazer uma aula de grupo, vamos a um workshop, se neste caso for apenas uma pessoa, sim, eu farei uma consultoria de rosto. Qual a tua meta em termos profissionais? Vocês se calhar vão se rir um bocado, não é? Porque à partida é um pouco impossível, mas a minha meta profissional era fazer um videoclipe da Beyoncé, fazer o styling todo, não make-up, não entrava make-up, mas sim fazer o styling de um videoclipe da Beyoncé. Era, assim, a minha meta. Próxima pergunta. Por que decidiste fazer vídeos para o YouTube? Eu tenho um blog há 3 anos, quase 3 anos, vai fazer 3 anos, que tenho um blog e eu dediquei muito ao blog e eu via muitos blogs. E depois de ir por mim a ver muitos vídeos no YouTube. E eu faço um pouco aquilo que me interessa. Portanto, se eu comecei a ver muitos vídeos no YouTube, eu comecei a ter ideias para fazer vídeos no YouTube. Muitas das ideias, aliás, a maior parte das ideias eu ainda não as coloquei em prática. E então foi isso que me moveu, o facto de me dedicar neste momento mais ao YouTube. E tenho até andado um pouco desligada do blog. O meu blog também tem estado com problemas, como eu já disse. Mas, sim, foi sem dúvida esse o facto de eu começar a ver mais vídeos no YouTube. Que começou a querer despertar em mim a curiosidade de experimentar e também de começar a fazer. E também, obviamente, tentar chegar ao máximo público possível, não é? Não sejamos hipócritas. E sim, chegar ao maior número de visualizações possíveis e de seguidores possíveis. Neste caso, subscritores. Outra pergunta. Qual o teu estilo de maquilhagem preferido? Obviamente que usas. O meu estilo de maquilhagem preferido é um batom bordeaux super forte, uma boa pele e umas pestanas assim mega longas. É, sem dúvida, a minha make-up preferida. Para eu usar. E só não gosto de ver a quem tem... Eu já tenho os lábios finos, mas para quem tem os lábios muito, muito finos. São os únicos rostos que eu consigo, então, tirar a partir do olho. Porque eu prefiro mesmo a maquilhagem assim. Outra pergunta. Qual irá ser a próxima grande tendência de moda? Costas, touras, estilo, etc. Eu aposto, eu já tive a ver imensas tendências, mas eu aposto que a tendência que vai ficar para o inverno vai ser um estilo punk chique. Eu já falei disso no Facebook. Eu acho que mulheres super modernas vão estar super bem arranjadas, mas com toques punk, assim, com cabudais, com as taxas, eu penso que se vão continuar a ver. Metais, acho que os spikes em nível de pulseiras, ombreiras, eu acho que isso vai continuar a aparecer. Próxima pergunta. Se não tivesses um estilo simples que tens, qual o estilo que escolherias para ti? Drama, uma queen, tipo Rush or Zoom. Estão a ver? É tipo isso. Eu vou deixar algumas imagens, mas sem dúvida que era o estilo que eu adquiria para mim e penso mesmo que era um estilo que eu gostava de ter futuramente. Não me imagino neste momento, mas futuramente, sem dúvida que era um estilo que eu gostava de ter. E última pergunta. O facto de uma consultora conseguir ambas as coisas é que torna essa consultora uma boa consultora de imagem. É super importante a nossa cliente continuar a ter a sua personalidade e a consultora vai ajudar a escolher dentro do estilo dessa pessoa as roupas que a favorecem mais e que tipo de cortes lhe sentam melhor e o que é que pode alterar no look e o que é que tem que retirar do look. Para quem olha para a roupa como um pouco da nossa personalidade, isso é muito importante e uma consultora não pode retirar isso. O que uma consultora tem mesmo de fazer é agarrar nessa pessoa, ver qual a sua personalidade e ajustar apenas isso. Por isso, eu não consigo responder nenhuma nem outra. Espero que tenham gostado. Eu estou com um aspecto super, super cansado. Tem tudo a ver por causa dos meus queridos olhinhos, porque eu tenho andado com uma alergia enorme, que está a uma lojista e tudo, porque ando mesmo com eles super cansados. Ando a fazer agora 3 gotas diferentes. Ando mesmo com os olhinhos super, super cansados. Mas não deixei de fazer este vídeo, espero que tenham gostado. Já sabem que me poderão seguir no Instagram, no Facebook e no blog. Volto a dizer, o blog sim está com alguns problemas. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu deixo sempre aqui, eu deixo sempre na descrição e no início do vídeo aparece sempre o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo sem qualquer problema. Espero que continuem a deixar sugestões. Tenho mesmo um enorme carinho por vocês. Muito obrigada por estarem desse lado. Obrigada.